Fala, torcida do Pelotas, meu nome é Fael Marques, assessor de comunicação. Iniciamos agora mais uma entrevista coletiva, dessa vez com o meio-campista José Aldo. Vamos às perguntas enviadas pela imprensa. Pergunta do Sidney Cueixo, da rádio Tupansi. Aldo, você chegou ao clube como uma solução para o meio-campo. A equipe teve mudanças na comissão técnica com a chegada de um treinador com proposta bem ofensiva de jogo. Agora, você já conseguiu entrosamento nesse time? Primeiramente, boa tarde. Acho que cheguei para agregar e toda a equipe ajudar. Acredito que o primeiro Coco Balcini foi bem recepcionado pela equipe. E agora com o novo treinador, com o Jacques, a gente não teve tempo de treino, mas na conversa a gente conseguiu se entender. E ali não tivemos resultados assim que a gente esperava, mas acredito que junto com os outros ali, a gente está fazendo de tudo para sair com a vitória nos jogos. Pergunta do Bruno Marcilli, do Diário Popular. Aldo, o Pelotas precisa da vitória de qualquer jeito. Como controlar a ansiedade? Acho que é importante ter essa ansiedade antes do jogo, até pela situação que a gente está. É o que a gente quer o mais rápido possível sair dessa situação, mas acredito que assim que inicia o jogo, é importante tranquilizar, controlar essa ansiedade para que a gente possa fazer em campo que a gente vem treinando. Pergunta do Gustavo Lousada, da Rádio Universidade. Aldo, o São José é uma equipe que cresceu na reta final da competição. O que tu espera dessa partida? Acho que vai ser uma partida bem disputada, assim como todas no Galchão. O campeonato requer isso, intensidade, disputa. E acho que vai ser um jogo de disputa e muita intensidade. Pergunta do Rodrigo Oliveira, da Rádio Pelotense. Aldo, que tipo de postura vocês esperam do São José e o papel do Rafael Jacques nesse entendimento sobre o adversário? Como eu já falei, a gente espera que eles venham com muita intensidade, muita disputa. Eles precisam da vitória, assim como a gente. E a importância do Jacques é que ele conhece bem a equipe de São José, trabalhou lá há muito tempo e está orientando a gente muito bem para essa partida. Pergunta do Alcides Ribeiro, da Rádio Brapel e Princesa FM. A principal dificuldade que as equipes relatam em jogar com o Zequinha em sua casa refere-se ao gramado sintético. Como o Pelotas está se preparando para enfrentar mais esse obstáculo? A gente vem treinando, né? A comissão está passando os treinos para a gente no sintético. E acredito também que a maioria dos nossos jogadores já teve a experiência de jogar lá. E a situação que a gente tem que ir para cima e superar isso. Pergunta do Sidney Coeixo, da Rádio Tupansi. Aldo, duas partidas de Copa do Mundo para o Pelotas vencer ou vencer? Como vocês estão para esses jogos com 14 dias de uma pré-temporada que foi mais bem aproveitada do que a do início do Galchão, que você ainda não estava? É, a do início do Galchão não estava, mas acredito que foi feita por grandes profissionais. Acredito que tenha sido boa também. Mas esse período de agora foi importante para a gente. A gente precisava desse período de treino, principalmente porque chegou um treinador novo. E acredito que a gente está aproveitando da melhor forma. Pergunta do Bruno Marcilli, do Diário Popular. O Lobo vai manter a posse de bola ou vai buscar defender e partir em velocidade? Qual tem sido o pedido de Jaques nos treinos? O mais importante é a gente fazer a leitura do jogo e entregar no jogo o que ele está pedindo. E o que o professor pede nos treinos é muita intensidade, muita disputa. Até por causa do campo ser um pouco complicado para os dois lados. Então é importante ter isso no jogo. Pergunta do Gustavo Lousada, da Rádio Universidade. No Brapel foi possível observar que você tinha muita liberdade tanto pelos lados como por dentro. Qual tem sido a orientação do Jaques quanto ao seu posicionamento? A gente conversa e ele fala que para mim buscar os espaços ali entre as linhas dos adversários. E eu procuro fazer isso, além de ajudar na defesa, o meio campo ali, os volantes. Procuro ter os espaços dentro do jogo para mim poder jogar. Pergunta do Rodrigo Oliveira, da Rádio Pelotense. Notamos no Brapel um time bem compacto, sem deixar espaços para o adversário. A estratégia para o jogo de segundo também tem que ser essa? Até em função do adversário e do piso que vocês vão encontrar lá? Acredito que sim. Se a gente ser compacto e marcar bem e ter a bola, acho que é um bom início para a gente conquistar e converter o resultado do jogo em vitória. Obrigado, Aldo. Encerramos a entrevista coletiva.